Fala galera do Avela Notícia, hoje vamos falar sobre update do Gran Turismo Sport, vamos também falar sobre o assento Corsa Competiciones, enfim, lançado, e vamos falar também sobre o novo Xbox. Vamos começar falando sobre o Gran Turismo Sport, recebendo a sua atualização já para o próximo mês, então essa atualização vem disponível em vários carros do Goodwood, que é aquele festival de carros antigos, carros diferenciados também, mas nesse pacote está vindo os carros mais clássicos, carros sensacionais, alguns carros novos também, como vocês podem estar vendo aí, e alguns circuitos bem característicos da época, está sensacional, entre algumas melhorias que também foram implementadas nesse novo update. E vamos falar sobre o assento Corsa Competiciones, que finalmente foi lançado no dia de ontem, infelizmente ontem não teve a ver notícia, claro, eu não ia ficar de fora, eu ia jogar um pouco, então eu simplesmente faltei com vocês para poder dar uma experimentada aí, e está sensacional, está bem bacana o jogo, eu recomendo aí quem não teve a possibilidade de testar antes, quem está com o pé atrás de comprar, realmente compensa muito o jogo, está bem bacana, já está com preço aí com desconto de R$ 76,50, a Kunos, como sempre, faz um preço diferente para cada região, isso é diferente de outros jogos, que só converte o valor lá do jogo, eles convertem para reais, e pronto, acabou, não, eles fazem um preço diferente, já era assim no assento 1, as DLC também, e agora também no Competizione, está do mesmo jeito, um preço bem bacana aí, para um jogo desse nível, o pessoal ficou um pouco em dúvida do online, o online já está disponível para todos, praticamente, você tem três modos ali de sessão, você tem o primeiro modo, que é o modo público, servidores próprio da Kunos, então ali você pode estar andando, para conseguir fazer a sua carteira, fazer a sua pontuação, e ali tem corridas, quales de 10 minutos, e corrida de 15 minutos, bem curtinho, depois disso você tem, os servidores online, os servidores, tem os servidores oficiais, que são das corridas, aí tem corridas a partir de uma hora de duração, e de hora em hora, esse servidor repete, assim como já é no iRace, de hora em hora, corridas ali, com uma hora de duração, no mínimo, mas para você conseguir entrar nesse servidor, oficial, por assim dizer, você tem que ter um mínimo, de experiência no jogo, andar um pouco no jogo, tanto no online, quanto no offline, lembrando, que para a sua carteira, tanto andando no online, quanto no offline, também está contando a pontuação, e também, por terceiro, você tem a opção de servidores abertos, assim, como é a Sport Club, nosso lá está aberto, aí para você, quiser entrar, e você vai lá, procura a lista, procura os servidores online, você pode participar dos servidores aí, de equipes, de ligas, e assim como já era antes, além desses outros dois modos oficiais, da própria Acunus, está bem bacana, recomendo a todos, e vamos para a próxima notícia, e vamos falar sobre o Xbox, que vazou, a E3 está chegando aí, no próximo dia 9, temos a conferência da Microsoft, falando sobre os jogos, e saiu alguns rumores aí, se tratando do próximo Xbox, e esse próximo Xbox, tem aí, especificações, realmente grandes, muito poderosas aí, tem especificações, de 24 gigabytes, de memória RAM, dedicada para os jogos, tirando, o que é dedicado para o sistema, então realmente, de impressionar, a gente mal tem computadores hoje, a gente tem a possibilidade, mas na realidade, a gente tem poucos computadores, que usam essa configuração, para jogos, isso é bom, para os consoles, que vão dar uma evoluída, muito boa, em questão gráfica, de otimização, de tudo como vai funcionar, e para o PC, é um pouco ruim, porque as desenvolvedoras, já vão usar, no que os consoles, essa nova ferramenta, de usar os 24 gigas, então, para os PCs, vai começar a faltar, um pouco, de memória aí, para desenvolver, para o jogo, ficar mais ágil, isso na minha opinião, realmente, é bem bacana, eles são baseados, os processadores, e a placa de vídeo, por assim dizer, no Ryzen 2, da AMD, chegando a 11 Teraflops, de potência, muito bacana, a promessa aí, segundo esses rumores, é para rodar 4K, a 60 FPS, no console, e para o console, mais baixo ali, o de entrada, rodar a 1080, a 60 FPS, ou 2.5K, em 30 FPS, bem bacana, independente, da plataforma, que você jogue, isso é uma interessante, notícia aí, para a evolução, dos jogos, isso é bem bacana, e galera, eu vou ficando por aqui, se você gostou de ver notícias, se inscreva no canal, curte também, nossa página no Facebook, e nos siga no Instagram, tem o nosso grupo, também no WhatsApp, se você quer seguir, todas as notícias, ficar sabendo de tudo, sobre o automobilismo virtual, seja em qualquer plataforma, o link está na descrição, e venha participar com a gente, do nosso grupo, do WhatsApp, do AVE Notícia, vou ficar por aqui, um abraço, e até a próxima. e aí, e aí, E aí